Olá meus desconhecidos, as ideias não param, dessa vez a homenagem foi a um dos desenhos mais legais que eu já vi quando era criança, que é nada mais, nada menos do que o desenho daquele cara misturado com o gato mas que tinha uma espada que realmente até hoje é um dos ícones da cultura pop nada mais, nada menos do que a espada justiceira do Lion, olha só que legal eu achei que ficou legal esse trabalho, eu vou explorar melhor essa ideia aí mas eu sou afobado, já faço o trabalho, já quero mostrar para as pessoas, comentarem se acham legal a ideia de reaproveitamento e eu resolvi homenagear o Lion dos Thundercats com a confecção dessa espada saindo um pouco do meu estilo de trabalho, de ilustração mas eu vou explorar mais essa ideia, eu gostei pra caramba do resultado final é uma peça para ser usada assim, eu estou chamando esses trabalhos assim mais largos de box é um box para ser usado nessa posição e eu espero que vocês comentem o que vocês acham da ideia de reaproveitamento e artesanato ou arte porque esse trabalho aqui foi totalmente feito com materiais reaproveitados não tem nada novo aqui e não foi utilizada quase nada de energia elétrica 0.01 de energia elétrica foi o gasto para a produção dessa peça que é artesanal eu tenho dois minutos para falar sobre essa peça e o que eu posso dizer mais, eu posso dizer apenas que as imagens estão no nosso blog e assim que acabar esse vídeo eu convido vocês a darem uma passada lá e verem outros trabalhos que nós temos lá e as imagens em detalhes desses trabalhos e outros estão lá para vocês olharem se ficarem curiosos olha só, gostei demais da construção que ficou e da robustez dessa peça vou explorar mais a ideia de espadas que eu gostei pra caramba e está aí o efeito 3D que eu costumo deixar nas minhas peças os nossos dois minutos acabaram eu espero que vocês comentem o que vocês acham da ideia de reaproveitamento e reciclagem se vocês acham legal e espero que vocês dêem uma passada no blog e vejam outros trabalhos valeu, um abraço para quem eu não conheço e simples e não somente tchau tchau tchau